Morre a repórter Glória Maria aos seus 73 anos. Iniciou sua profissão em 1971 na Globo. Glória Maria foi a primeira repórter a entrar no ar ao vivo em uma TV a cores no Jornal Nacional. Em 1986 fez parte da equipe do Globo Repórter. Já em 1998 começou a apresentar o programa onde ficou até 2007 como apresentadora. Com certeza sempre será lembrada como uma das maiores jornalistas brasileiras. Seu jeito único de se expressar marcou grandes momentos que a jornalista viveu. Glória Maria fez grandes entrevistas com centenas de famosos muito conhecidos do mundo todo. Sempre será uma das jornalistas mais amadas do Brasil.